Ali preso entre os zagueiros, né? Se tivesse um outro jogador que fazer isso e também o Carlos Alberto, seria melhor para o Vasco. Vem o chute de longe, gol aço! Aço, aço, aço! Zé Roberto, número 10! Mesmo sem a forma ideal, mesmo perdendo um gol feito, recupera para o Vasco de fora da área, manda um tijolaço sem chances para o Fábio. 44 minutos, primeiro tempo de jogo. Um golaço do Zé Roberto, abrindo o placar em São Januário. Um para o Vasco, zero para o Cruzeiro, André Lofredo. É um gol de quem tem capacidade técnica, né? Fez questão de arriscar ali, teve espaço para isso. Acertou um bonito chute, tão bonito quanto a festa que faz a torcida do Vasco em São Januário, né? Ajudando o time a conseguir essa vitória parcial no primeiro tempo, mesmo tendo jogado um pouquinho menos do que o Cruzeiro. Todos os jogos já terminaram aí o primeiro tempo, menos Vasco e Cruzeiro. Romulo. Caiu o Wellington Paulista, o árbitro parou e marcou outra falta, favorecendo o Cruzeiro. Aos 47 e meio. Chegando o Ed Carlos, o Henrique. Vem o levantamento lá para dentro, seria para o Caçapa. Sobrou, olha só o toque, pode pintar o gol de empate do Cruzeiro. Vem a bola, olha o gol. Gol! Tiago Ribeiro, número 11. No bate-rebate embaixo das traves, o Cruzeiro empata ainda no primeiro tempo. 48 minutos. Quase terminando, né? Quase apontando aí para o grande círculo, o árbitro. O Cruzeiro ainda viu o tempo e empatou. Um a um. Lofredo. É, eu vou ficar com o gol contra, né? Do Fernando, me pareceu. E o Tiago Ribeiro cruza essa bola para que um jogador do Cruzeiro aproveite, tá? Dentro da área ali o Ed Carlos. E o zagueiro do Vasco vai cortar e coloca para dentro.